Oh, cara! Isso é uniu-xu! Oh, cara! Moke! O quê? Eu trouxe o nome de volta para a casa dela! Vamos, garotinha! Moke é... Moke, de novo, o que chegou aqui? Eu vou mostrar para você! Olá, Moke! Eu vou destruir todo mundo! Ho, 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 ho! Moke! 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 Coidão, porque... Ah-ya-ya-ya-ya! Ah-ya-ya-ya-ya-ya! Ai-ya-ya-ya!